Mestre, olha pra mim. Você é um grande tolo. Cuspiria nos deuses? Round 1. Lutem! Vou cortar você e ver onde está. Não, deixa-se. E agora? Isso não é nada. Você é meu. Beleza. O que é isso? Neste momento, eu trago toda a força que você me deu. Beleza. Isso não é nada. As esperanças foram destruídas. Moleza. Está na hora de acabar com isso. Acredito nisso. É agora. Isso não é nada. Deixa só. Acho que não. Você nunca verá luto saudadamente. Esse é o fim. Eu estou aqui. O grande eclipse está quase completo. Agora sopra pela eternidade! Mestre ancião, neste momento, eu trago toda a força que você me deu. O que é o dragão? Agora! O dragão! Encare o meu ataque supremo! Toma isso! O dragão! Acenda, dragão! A terra e minha vida seja estima. Último round. Lutem! Olá, dragão! Vou cortar você aí mesmo onde está. Olá, dragão! Está na hora de acabar com isso. Está na hora de acabar com isso. Está na hora de acabar com isso. Olha lá, dragão! Olha lá, dragão! Olha lá, dragão! Acho que não. Vou cortar você aí mesmo onde está. Vou cortar você. Olha lá, dragão! O dragão! O dragão! O dragão! O dragão! Olha lá! No meu ataque supremo! Encare o meu ataque supremo! Toma isso! Olha lá! O dragão! Acenda, dragão! A terra minha vida foi vestida Vencedor Retorne à escuridão, Hades Sempre mire mais alto Retorne à escuridão